Nunca mais voltarei Porque me cansei de chorar por você Não, nunca mais amarei Agora já sei que amar é sofrer Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer o que eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou Pra você Eu dei minha vida como alma e coração De repente estava eu na solidão Nunca mais, nunca mais amarei Não, nunca mais eu quero ouvir falar de amor Sofrer o que eu sofri, ninguém sofreu Chorar como eu chorei, ninguém chorou Pra você Eu dei minha vida como alma e coração De repente estava eu na solidão Nunca mais, nunca mais amarei Nunca mais, nunca mais amarei Agora eu vou falar de amor